Olá, eu sou André Esmeraldo, psicóloga com o CRP 111617, membro integrante da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Inquieta pensar porque no meu processo de formação e mesmo nos espaços de intervenção de atuação profissional, pouco convivi com psicólogas e psicólogos, negras, indígenas, ciganas. A divisão racializada e generificada do trabalho limita o acesso de grande parte da população aos direitos, direito à saúde, à educação, ao trabalho, à cultura, entre outros, e posiciona determinados grupos em espaços de trabalho, espaços sociais que são naturalizados por nós. Eu atuo na política de assistência social e vejo que a grande maioria das pessoas atendidas pelos programas sociais, sobretudo os programas de transferência de renda, são mulheres negras. Essas mulheres exercem os trabalhos mais precarizados, seja na relação de vínculo profissional ou no próprio trabalho em si, que muitas vezes não é nem remunerado porque contam com atividades de cuidado. Atuar como psicóloga e não reconhecer essas estruturas racistas é um questionamento ético para nós. Legenda Adriana Zanotto